Olá, hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro e o Multiplix Notícias Noite está começando. Sexta-feira de carnaval sem as tradicionais festividades, pois é, a pandemia nos impõe um momento sem aglomerações e celebrações. Com isso, as pessoas estão optando por dias mais relaxantes, neste feriado prolongado em muitas cidades. Mas ainda assim, a ocupação na rede hoteleira de Nova Friburgo está baixa. A essa hora, no ano passado, a galera já estaria com a fantasia, o confete e o glitter preparados para se jogar na folia. Mas esse ano, com a pandemia, isso não vai ser possível. Por isso, muita gente se programou para passar a data de forma mais tranquila. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Fê Comércio do Estado do Rio de Janeiro, apenas 10,6% dos entrevistados pretendem viajar no período. Além disso, a pesquisa mostra que 39,1% dos fluminenses vão ficar em casa. Nesse hotel em Nova Friburgo, a procura pela hospedagem caiu cerca de 40% em relação ao ano passado. Mas mesmo com a baixa no turismo, o estabelecimento está preparado para receber hóspedes. O hotel está recebendo várias pessoas que estão vindo do Rio de Janeiro, devido lá não ter carnaval, desfile da escola de samba. Então, a gente está tendo muita procura dos cariocas. No carnaval passado, a gente estava com lista de espera, o pessoal botando o nome na lista de espera, aguardando a desistência. E hoje nós estamos aí com 30, 40% de ocupação só. A expectativa é que até terça, esse número chegue a 60%, devido às restrições da pandemia. O estabelecimento segue mantendo todas as normas de segurança. O buffet, o uso de máscara, o uso de luva, o distanciamento entre as mesas. A sauna não foi liberada, a piscina sim está funcionando. A gente está com bastante coisa legal no Instagram para os hóspedes. Esse espaço fica em Campo do Coelho, distrito de Nova Friburgo. Por ser mais afastado do centro, aqui as pessoas buscam tranquilidade. No momento, o espaço se encontra com 50% de ocupação. Dentro do limite permitido, ainda tem vagas disponíveis. O SPA conta com atividades que cuidam do corpo e da mente dos hóspedes. Uma ótima pedida para o momento. Nossa visão é uma visão de saúde integral, onde equilibra saúde física, mental, emocional e espiritual energética. E nessa programação para o carnaval, além dessas atividades que nós temos, nós queremos trazer muito contato com a natureza. Por conta de as pessoas estarem muito estressadas, muito cansadas da cidade, do apartamento, de ficarem presas também, nós nos colocamos mesmo para cuidar, para levar uma qualidade de vida melhor para o dia a dia mesmo. Por falar em carnaval, a BR-116, estrada Rio-Terezópolis, conta a partir de hoje com um esquema especial para o período. Segundo a concessionária que administra a rodovia, cerca de 150 mil veículos devem passar pela BR-116 entre a tarde de hoje e a noite de quarta-feira de cinzas. As obras com interferência no trânsito serão suspensas nesses dias para ajudar o fluxo e a concessionária manterá papa filas na principal praça de pedágio. Equipes de socorro também estarão de prontidão durante esses seis dias. Para os atendimentos de emergência, o acionamento deve ser feito no número 0800 021 0278. Para os deficientes auditivos, o contato é através do 0800 021 0279. Estradas movimentadas e previsão de chuva. É preciso muita atenção para circular nas rodovias neste período. Ontem, um acidente grave na RJ 116, na altura do bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, foi registrado. Dois caminhões colidiram de frente no quilômetro 76 por volta das cinco da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. Outros quatro envolvidos foram atendidos no local e liberados. Um grande congestionamento se formou ao longo da rodovia, já que a estrada ficou totalmente fechada durante um período e depois funcionou no sistema pareciga. Motorígios relataram mais de duas horas presos no engarrafamento e até cinco horas para chegar à capital do estado. Então, redobrem a atenção ao circular nos próximos dias. Ainda sobre trânsito e carnaval, o estado informou que vai realizar a operação lei seca durante o feriado prolongado. As ações serão feitas na região metropolitana e no interior do estado. Serão 56 ações, inclusive durante o dia, nos acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer. As blitzes de fiscalização serão realizadas em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária, nas principais rodovias estaduais. Todos sabem o perigo que é misturar direção e bebida. Então, não caiam nessa. E mesmo não tendo festa de carnaval, o feriado de terça-feira foi mantido em Nova Friburgo. Então, vamos saber como fica o funcionamento das repartições públicas nos próximos dias, com a repórter Mayara Gastim. Aqui em Nova Friburgo, o município vai seguir a legislação estadual. Dessa forma, o feriado de carnaval, estabelecido por lei específica, se mantém na próxima terça-feira, dia 16. Entretanto, ainda segundo informações da assessoria de comunicação, o executivo decidiu não decretar ponto facultativo na segunda-feira, dia 15, e nem na quarta-feira, dia 17. A decisão da prefeitura tem a intenção de reduzir os possíveis riscos de aglomerações e, assim, frear a contaminação pela Covid-19. Mayara Gastim para o Multiplix Notícias Noite. Em Teresópolis, as repartições públicas fecharam hoje e só reabrirão na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Apenas os serviços de emergências médicas, acolhimento e testagem de Covid-19, coleta de lixo e orientação de trânsito vão funcionar normalmente neste período de carnaval. O funcionamento do executivo foi publicado em Diário Oficial Eletrônico, mantendo o feriado de terça-feira, dia 16, e o ponto facultativo de segunda-feira, dia 15. No portal Multiplix, na Editoria Cotidiano, você confere os detalhes do funcionamento público no município. Ainda sobre Teresópolis, o município deu início a uma nova etapa de vacinação nesta sexta-feira. Idosos acima dos 85 anos começaram a ser imunizados. Os que estão acamados ou com impossibilidade de locomoção e foram cadastrados no site da Prefeitura, estão recebendo a vacina em casa. Para os idosos acima dos 90 anos que não estão acamados, o sistema adotado foi o drive-thru. Foram três pontos de vacinação instalados nos bairros Alto, Bom Sucesso e Pessegueiros. A Prefeitura informou que são 1.400 doses para este grupo. Desse número, os 700 foram destinadas para vacinar os idosos acamados e as outras 700 para o sistema drive-thru. A gente segue acompanhando o cronograma de vacinação na cidade. Mudando para Nova Friburgo, devido a uma determinação do governo estadual, a Prefeitura suspendeu temporariamente a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da área da saúde acima dos 18 anos. A orientação da Secretaria Estadual de Saúde é para que os idosos acima dos 90 anos sejam o público-alvo neste momento. De acordo com a Prefeitura, a suspensão da imunização dos profissionais da área da saúde deve-se ao fato de o município ter recebido apenas 1.800 doses da vacina Coronavac e que elas não seriam suficientes para atender os dois públicos. O governador afastado, Wilson Witzel, virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade o recebimento da denúncia contra ele. Os ministros também votaram para que o político seja afastado do cargo por mais um ano. No ano passado, Witzel foi afastado por 180 dias por uma decisão do próprio STJ. O prazo acabaria no fim deste mês, mas com a nova decisão ele seguirá afastado. Witzel também está proibido de manter contato com servidores e morar no Palácio Laranjeiras. O governador afastado é suspeito de corrupção na saúde durante o período de pandemia. Nas redes sociais, Witzel se manifestou dizendo, abre aspas, farei minha defesa com a certeza de que serei absolvido. Jamais pratiquei qualquer ato ilícito na minha vida. Este é um processo meramente político contra mim. Fecha aspas. Dessa forma, o governador em exercício, Cláudio de Castro, continua no comando do Estado do Rio de Janeiro. E para encerrar, vamos voltar a falar de Carnaval. A equipe do Portal Multiplix preparou uma reprise com os melhores momentos dos desfiles das escolas de samba de Nova Friburgo do ano passado. Você confere esse especial durante a programação da TV Multiplix. No Portal, na Editoria Cotidiano, você também pode assistir esse material. E não é porque não tem folia na rua que não podemos curtir a festa. Ainda no Portal, na Editoria Cultura e Lazer, você vê os eventos online que acontecem neste fim de semana. Vale lembrar que vivemos um período de pandemia e que as festas particulares e clandestinas estão, é claro, proibidas. Então, muita responsabilidade e aproveite com segurança. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Eu espero você amanhã no Multiplix Notícias à Semana. Uma boa noite e até lá! Tchau! 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 Obrigado.